Em menos de 24 horas, vai acontecer no Launchpad da Binance o lançamento do Funtoken do time de futebol Porto. A gente vai dar uma olhada em como isso funciona, se vale a pena e como você pode fazer para participar. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada em mais esse lançamento exclusivo do Launchpad da Binance, porque esses lançamentos aqui tem dado o que falar pessoal, eu aconselho você assistir esse vídeo até o final. Como você sabe, a Binance está fazendo parcerias com esses times de futebol, então teve vários lançamentos de Funtokens, como o Paraíso em Germão, teve Lázio, teve Barcelona também. Então agora aqui amanhã, em menos de 24 horas, vai ter o lançamento do time de futebol Porto pessoal. Então vou comentar para vocês exatamente aqui como isso aqui funciona, esse Launchpad da Binance, como você pode participar também, beleza? Então pessoal, super simples, não tem muito mistério aqui. Primeira coisa que tem que ter, obviamente, é uma conta na Binance. Então vou deixar para vocês aqui abaixo o link na descrição, comentário fixado. Com o link aqui do meu canal você ganha 100 dólares de bônus, executando algumas tarefas super simples, vou deixar o link para vocês, e mais 10% de desconto em todas as taxas da Binance, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos olhar aqui como isso aqui funciona. Então a Binance está fazendo aqui o seu 23º lançamento do Launchpad, então agora vai ser o Porto Fun Token, aqui vai ser a nomenclatura, vai ser Porto, o nome do token, e vai ser no formato de Launchpad. Vou comentar para vocês como funciona esse formato aqui, a diferença com o Launchpool também. Então basicamente como é que funciona pessoal? Você tem que ter tokens na sua, desculpa, tem que ter BNB na sua carteira da Binance durante o dia 6 de novembro até o dia 16 de novembro, eles vão contabilizar quantos BNBs você tem na sua carteira ali em média, e com isso você vai poder usar esses BNBs para poder fazer a inscrição e participar desse Launchpad. Então é super simples pessoal, você tem o BNB na carteira, você vai ter uma quantidade para poder aplicar para esse Launchpad. Obviamente o mundo todo vai querer participar desse Launchpad, então não quer dizer que você vai poder aplicar todos os seus BNBs nesse lançamento pessoal, geralmente é uma fração muito pequena do que você tem, porque de novo, é o mundo todo querendo aplicar, então vai ser proporcional para a quantidade de BNB que você tem aí na sua carteira. Então esses são os motivos porque o token da Binance tem explodido muito forte de preço pessoal, tem muita vantagem de você ter BNB na sua carteira aí, então entre outras coisas também que a Binance está fazendo aí, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui pessoal, então o nome do token vai ser FC Porto Fan Token, vai ser aqui o porto, o nome do token, o valor máximo do Launchpad vai ser 4 milhões de dólares, no caso aqui o hard cap do, o máximo arrecadado de dinheiro aqui do Launchpad, e o máximo por usuário vai ser 10 mil dólares. O que significa isso aqui pessoal? Se você tiver uma quantidade muito grande de BNB, milhares e milhares de BNB, o máximo que você vai poder aqui entrar vai ser com 10 mil dólares, você vai poder botar 10 mil dólares em BNB nesse lançamento. Mas de novo, para você conseguir fazer isso, você tem que ter muito BNB na carteira, vai ser bastante difícil aí você ter que conseguir isso aqui. Geralmente as pessoas conseguem aí, dependendo se você tiver, digamos aí em torno de 50 BNB mais ou menos, você pode conseguir em torno aí de 50, 40 dólares. Então é bem concorrido pessoal, muita gente querendo participar mesmo. E a oferta de tokens vai ser 40 milhões de tokens, pessoal. Então basicamente aqui a gente tem 4 milhões dividido por 40, aqui a gente tem cada token vai sair aí, você vai ganhar um token do valor de 10 centavos de dólar, e o lançamento desse token vai ser aqui 1 dólar, pessoal. Então de quebra aqui, o lançamento você já ganha 10 vezes aí, tá? Pelo que eu entendi aqui, você vai ganhar já de quebra no lançamento 10 vezes o capital investido. Então bem interessante, como a gente sabe também, nesse lançamento, o lançamento geralmente acaba levando o preço a subir muito mais forte ainda, tá bom? Então realmente é uma oportunidade muito incrível, se você tem BNB nessa carteira, aproveite essa oportunidade aqui, tá? Então, de novo, durante o período do dia 6 de novembro até o dia 16, que amanhã você vai ser contabilizado quanto você tem de saldo na sua carteira em média, né, carteira de BNB, beleza? E com isso você vai poder, então, fazer a inscrição para poder investir aqui e fazer a compra desses tokens, né? Então vai ficar aqui, no caso, você vai fazer a sua inscrição, vai ficar bloqueado por um tempo os seus BNBs, você não vai poder movimentar, e depois a Binance vai fazer um cálculo de quanto você vai conseguir, no caso, comprar, tá? E conforme eu falei, como o mundo todo quer participar, você vai conseguir comprar uma fração provavelmente muito pequena da sua quantidade de BNB. Se ninguém quiser participar, obviamente, você vai comprar tudo, tá? Depende muito da demanda, pessoal, basicamente como funciona, né? Então é feito o cálculo e depois, no mesmo dia aqui, no mesmo dia 16, às 10 da manhã aqui do UTC, tem que ver o horário do Brasil, eu estou na Tailândia aqui, pessoal, geralmente esses lançamentos são de madrugada, então tem que botar despertador aí para acordar e fazer a sua inscrição, tá? Então faça a inscrição aí, vai ser, aqui está dizendo que é 6 da manhã até as 9 da manhã, UTC aqui, tá? E depois, às 10 vai ser feito o cálculo, e no caso já aqui, às 10 da manhã já é feita a distribuição e o lançamento vai ser aí logo em seguida, tá bom? Então é muito simples, pessoal, tá? Muito simples mesmo. Antes de falar como você pode participar aqui desse lançamento, vamos falar aqui o que são esses Binance Fun Tokens aqui, né? Então o que são Binance Fun Tokens, pessoal? Então aqui, basicamente, é uma forma que os times de futebol estão fazendo para poder, oferecendo aí benefícios para os apoiadores do time, né? Então essas marcas, esses times vão poder oferecer aí recompensas, como por exemplo, você ganha prioridade para comprar ingressos, NFT exclusivos desse time de futebol, então é bem interessante para as pessoas que são fãs desse time, né? E como vocês sabem, o Porto é um time razoavelmente grande aí na Europa, então com certeza vai ter muita demanda para comprar esse token também, né? Essa é a minha expectativa aí sobre esse lançamento. Então é super simples, pessoal. Inclusive aí, por exemplo, quando teve o lançamento do Paris Saint-Germain aí, o Messi ganhou parte dos seus pagamentos em tokens do Paris Saint-Germain, tá? Não foi, obviamente, revelado quanto foi a quantia, mas o Messi ganhou parte de pagamento em tokens do Paris Saint-Germain, né? Então isso aqui realmente vale como uma forma de você ter uma participação e ter voto, inclusive, para decisões aí do time, tá? É basicamente isso, como funciona aí. Vou deixar o link dessa página, eu aconselho vocês darem uma olhadinha também como funciona para quem gosta. É até interessantíssimo, pessoal, tá? E acredito que vai ser aqui uma forma dos times aí terem aí, poderem ouvir mais os seus fãs, né? E também apoiar os times aí, tal. Realmente isso aqui vai ser uma forma de apoiar os times de certa forma também, tá bom? Vou deixar também o link dessa página aqui, que tem um vídeo explicando como funciona para você, no caso aqui, como funcionam esses tokens da Binance, tá? Um videozinho super simples aqui explicando como funciona. É um vídeo, ele é em inglês, tá? Então aqui tem algumas perguntas e respostas também. Então, pessoal, vamos olhar aqui agora como é que funciona esse lançamento, como você pode participar, tá? Primeiro, depois eu vou comentar como você pode aí, então, no caso, qual seria a análise que eu posso fazer aqui desse token, tá? Que é um pouquinho difícil de fazer, mas eu vou mostrar, pelo menos nos últimos tokens, o que aconteceu com eles, tá bom? Então vamos olhar aqui, pessoal. Primeiro aqui, como você pode participar. Então você vai logar na Binance, eu não estou logado aqui agora, tá? Mas você pode logar. Daí, aqui no canto esquerdo vai ter esses nove quadradinhos. Aqui no canto esquerdo você vai clicar aqui em Launchpad, ó. Muito simples, tá? Com isso, vai aparecer essa página aqui mostrando aqui, ó. Launchpad Porto Fan Token, tá? Então tem Launchpad e Launchpool, tá, pessoal? Então Launchpool é uma outra forma aqui, inclusive esse aqui, ó. Minas de Dalarne aqui, que é um jogo, tá? Que agora também no Launchpool da Binance, tá? Mas esse formato aqui é o formato Launchpad, pessoal, que é diferente do Launchpool, tá? Quem quiser saber a diferença entre Launchpad e Launchpool, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo essa tabela aqui que o Heriberto, que acompanha o meu canal, fez tabela para o grupo dele, achei muito bacana, ele compartilhou comigo. Inclusive eu compartilhei no grupo Telegram, tá? Vou deixar aqui também os links de todo o grupo, as comunidades para vocês participarem também. Então aqui explicando qual é a diferença entre Launchpool e Launchpad, pessoal, tá? Então, basicamente, Launchpad você vai fazer a compra desses tokens, tá? Você vai alocar os seus BNPs que você puder alocar, você vai fazer a compra, você vai trocar BNB pelo token, tá? E basicamente assim você vai ter um certo risco, tá? Existe um risco, mas conforme aqui o Heriberto colocou nessa tabela, existe um risco, mas geralmente resulta em lucro alto. Então quanto mais BNB você conseguir alocar nesse token, tá? Melhor para você, essa aqui é a minha opinião, tá? Eu acho que esse lançamento, assim, resumindo para vocês, acredito que vai valer bastante a pena, tá? Quem conseguir comprar aí, quem tem bastante BNB na carteira, vai conseguir tirar um lucro legal, tá? Pelo menos como tem acontecido nos últimos lançamentos. Então aqui está tudo explicadinho, tá? E já no caso aqui no Launchpool, você não tem um risco porque você faz um farming desse token, né? Você bota, você oferece liquidez ali para Binance, você não tem um risco e você também, obviamente, o retorno também não é tão grande assim quanto o Launchpad. Se você tem muito token ali, você consegue, né, basicamente conseguir uma quantidade de token muito mais rápida e maior, né? Então, aqui, pessoal, vou deixar essa tabela para vocês darem uma olhadinha a diferença, tá? Não vou entrar aqui muito em detalhe porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Então aqui, você vai clicar aqui nesse link aqui, ó, no caso do Launchpad Fun Token, né? Você vai clicar aqui e com isso vai levar para essa página aqui, tá? Então falta aqui, ó, menos de 20 horas para vocês aí participarem, tá? Então você vai clicar aqui e vai aparecer uma opção para você alocar os seus BNBs, tá? Então, quando liberar a inscrição, você vai poder alocar os seus BNBs aqui, né? E assim a Binance vai saber o quanto que você tem de interesse de investir nesse projeto, tá? E conforme eu falei, vai ter muita gente querendo investir aqui, pessoal. Vai ser bem difícil. O mínimo que você tem que ter na carteira aqui, tá? É 0.1 BNB, que está na faixa de 60 dólares mais ou menos aqui agora. O BNB está em torno de 600 dólares aí, né? Então, aqui você, então, o total aqui vai ser 4 milhões, 4 milhões aqui de tokens, né? Porto, no caso aqui, e cada porto vai ser 1 dólar, tá? Aqui está até uma outra informação um pouquinho diferente que eu vi ali, mas enfim. Então está aqui o oficial, ó. Um porto vai ser 1 dólar, né? Então achei bem interessante. De qualquer forma, pessoal, esses tokens aqui, eles sobem bastante preço. Até achei um pouquinho diferente dessa primeira aqui, anúncio da Binance. O oferta de tokens aqui está para mim 40 milhões, é isso? 40 milhões aqui está o valor máximo do Launchpad de 4 milhões, tá? Isso aqui pode ser... É, aqui ficou um pouquinho confuso, tá, pessoal? Mas então vamos basear por essa página aqui, tá? Eu acho que aqui essa página está mais correta. Então vai ser total de 4 milhões de tokens aqui, tá? E a venda de cada token vai ser 1 dólar, tá? Então, corrigindo para vocês o que eu falei no começo do vídeo, cada token vai ser 1 dólar, então você não vai sair ganhando 10 vezes o valor aí, conforme eu falei. Mas, com certeza, na minha opinião, esses tokens têm aí... A tendência deles é subir em bastante de preço, principalmente durante o lançamento, tá bom? Então a inscrição termina aí no dia 16, tá? O cálculo vai ser aqui no dia 16 também. E o lançamento vai ser logo depois, tá bom? Então acompanha aí. Tem que ver o horário certinho do Brasil, pessoal. Como eu estou na Tailândia aqui, é um pouquinho diferente, mas basta você acompanhar aqui o reloginho dessa página aqui, você não vai ter erro, tá? Então não tem que ficar quebrando a cabeça. Vai na página aí, acompanha o reloginho, você vai saber exatamente o momento que você tem que fazer a inscrição, participar aqui, enfim, tá? Então, pessoal, super simples, não tem muito mistério. Vocês vão ter que alocar os BNBs de vocês, vai ficar bloqueado por um período curto aí de 3 horas, né? A Binance vai saber o interesse de vocês investirem. Depois disso, vai ter a alocação definida. E menos aí de 3, 4 horas você vai poder fazer aí, vai ter os tokens na sua carteira para poder começar a negociação, tá bom, pessoal? Então, essa página aqui eu vou deixar o link para vocês também, sobre o futebol, aqui sobre o Fan Token, também como funciona, tá? Escreva o futuro com a sua equipe. Você vai poder participar, então, da equipe, né? Dando o epitaco, né? Votando coisas. Acho bem interessante aqui, pessoal, as equipes ouvirem mais os seus torcedores e fãs, tá? Isso aqui é o propósito desses tokens. Acredito que vários clubes, se eles fizessem isso, eles não teriam tantos problemas, porque a gente viu muito problema nesses clubes de futebol no Brasil, né? A gente viu aí agora os clubes se reerguendo aí, porque tem uma gestão muito ruim, então, não escutem os seus times, né? Então, essa página aqui é incrível. Vou deixar o link para vocês aqui abaixo. Todos os links que eu estou falando, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês não perderem, tá? Então, o time futebol Porto é um time grande lá em Portugal, né? Aqui eu vou deixar o link também na página para vocês do site deles, tá? Então, aqui, um site bem interessante, teve aqui informações do time, enfim. Eu acabei não visitando o estádio, mas eu passei bem perto desse estádio lá em Porto, quando eu fui em 2018. É bem bacana mesmo. Tenho vontade de voltar para Porto. Inclusive, é uma cidade muito bonita lá em Portugal, né? E aqui, pessoal, no Twitter, eles têm cerca de 1.3 milhões aqui de seguidores no Twitter. É muita gente, tá? Com certeza vai ter bastante demanda para esse token, tá? Então, eu aconselho vocês aí não perderem essa oportunidade, que com certeza vai ser bacana. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui o que a gente pode esperar desse lançamento aqui. Obviamente vai ser um pouquinho difícil de estimar, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com os últimos tokens que foram lançados na Binance, tá? Com tokens bem similares que foram lançados na Binance. Então, primeiro, para começar aqui, vamos olhar esse aqui, o Paris Saint-Germain, que foi, inclusive, o token que o Messi recebeu pagamento aí, né? Para poder... Enfim, foi parte do pagamento, foi nesses tokens também. Tá? Então, aqui, o lançamento foi muito forte. A gente pode ver aqui no caso desse gráfico. Deixa eu ajeitar aqui para certinho. Tirar aqui a escala logaritmo, vai ficar mais fácil. Então, a gente teve o lançamento, o token subiu muito forte, pessoal. Cerca aqui de quanto? Vamos olhar aqui. Cerca de 300% aqui no lançamento. Ele caiu muito... Caiu forte também, acabou ficando aqui, no caso, teve um prejuízo aqui depois, logo depois, né? Mas o token aqui agora está no positivo. Então, quem participou do lançamento está aqui no positivo mais ou menos quanto aqui agora? Vamos olhar. Cerca aqui de 100% de lucro, né? Quem conseguiu fazer aqui, participar do lançamento do Paris Saint-Germain, que não foi aqui um lançamento tão bom assim como outros lançamentos que teve aí da Beta Finance, que, no caso, aí fez mais de 4, 5 mil por cento, né? Mas aqui, pessoal, aqui o Lazio aqui, por exemplo, o Lazio fez... Olha só o Lazio, está incrível. O Lazio total aqui, nesse lançamento, estou no gráfico aqui diário, do lançamento, pessoal, o token subiu cerca de... Vamos até puxar o gráfico logaritmo aqui, ficar um pouquinho mais fácil de ver. O token subiu aqui, vou tentar agitar isso aqui para ficar mais fácil. Então, subiu cerca de... No lançamento, cerca aqui de 10 mil por cento, pessoal. 10 mil por cento no lançamento. É incrível. Isso aqui é 100 vezes o capital investido. Então, basicamente, obviamente, se você conseguir investir, vendendo o topo, né? Mas aqui, o token segurou bem aqui, ele acabou ficando aqui 2 mil por cento acima, então 20 vezes aqui acima do preço do lançamento. E agora aqui está consolidando, pessoal, mas ainda quem está aqui com o token, segurou o token aqui, por exemplo, está no lucro aqui praticamente, cerca de quase 800 por cento. Então, aí, 9, 8, 9 vezes o preço de BNB investido. Então, esse LASO aqui foi um lançamento muito, muito, muito bom aqui da Binance Launchpad. Mas também, pessoal, tem casos aqui com o token do Barcelona. Olha só o token do Barcelona aconteceu aqui. Vamos olhar esse gráfico do Barcelona. Teve aqui quem... Quem aqui, o lançamento foi legal também, mas quem segurou o token aqui também teve um certo prejuízo. Então, aqui, o token subiu 100 por cento, acabou caindo aqui agora do lançamento até o momento atual. Está aqui, basicamente, 63 por cento negativo. Espero que esse gráfico esteja correto aqui do lançamento do token do Barcelona, que acho que é o gráfico correto aqui do lançamento do token do Barcelona da Binance. Então, pessoal, basicamente é isso. Eu acredito que esse token vai ser um lançamento bem interessante, vai valer a pena, vale a pena, na minha opinião. Eu, aqui, no caso, vou alocar todas as BNBs que eu tenho para esse lançamento. Então, basicamente, você vai na página de novo, você vai alocar aqui. Vou botar tudo que eu tenho de BNB aqui nesse lançamento, pessoal, porque quanto mais você botar, mais a fração que você vai conseguir investir vai ser maior. Então, eu conselho vocês fazerem isso. Eu, na minha opinião, vale a pena. É o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Obviamente, vocês fazem a decisão de vocês, mas esses tokens do Launchpad da Binance, geralmente, eles valem bastante a pena. Então, pessoal, basicamente, o que eu tinha que falar para vocês aqui no vídeo de hoje é isso. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade exclusiva do Launchpad da Binance. Eu vou, com certeza, aproveitar. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí se não está inscrito ainda. Se inscreve no canal e a gente se vê em breve para mais um vídeo. Um abraço! Tchau, 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 tchau Tchau.